A WEBSUMMIT, mas ninguém quis bem saber, porque o ponto alto desse evento foi a Cristina Ferreira a vender bifãs. Nos últimos anos, a WEBSUMMIT tem escolhido Portugal para esse tão mediático evento. Os maiores empreendedores do mundo, as maiores empresas do mundo, as startups mais futuristas e imperial de 3€, digo-vos aqui eu. Tive a infelicidade de ganhar um convite em 2018 para ir lá ao WEBSUMMIT. Havia lá uma máquina que dava cerveja sozinha, não é preciso ninguém, vocês só metiam um copo, pagavam com o telemóvel, tudo muito a futurista. Parecia um robô do Star Wars, mas para cerveja, é pá, tudo muito bacana. Mas 3€ a imperial. Mas vá, desculpem, isso não tem nada a ver, só que eu com cerveja fico nervoso. E para quem está lá e não é do meio empreendedor, ou simplesmente não é rico, aquilo é um mundo muito estranho. É uma realidade à parte em que vocês sentem um ET lá no meio. Por exemplo, no discurso de abertura da feira, o criador da WEBSUMMIT pedia a toda a gente para se cumprimentarem uns aos outros. As pessoas estavam ao vosso lado, lá da palestra, e para falarem um pouco sobre vocês. O cara é muito estranho. Eu tinha uma rumena ao meu lado, o que é que eu lhe ia dizer? Hello? Uh, a bit cold. É pá, é estranho. Mas para quem está lá no meio e é empreendedor e tem empresas, acredito que seja uma cena bacana. E este ano, a WEBSUMMIT voltou, com o fim das restrições de Covid, blá blá blá. Mas parece que passou completamente ao lado de toda a gente. Estar a acontecer ou não estar a acontecer, é a mesma coisa. Eu ficava mais entusiasmado se chegassem ao pé de mim e me dissessem Olha, sabias que na Expo está a acontecer o 14º concurso de minicas churrasquentes? Isso sim, seria algo que eu pagaria para ver. E aposto que a imperial lá não seria 3€. Esta edição ficou mesmo marcada pela palestra da Cristina Ferreira. Só para verem o quão nos estávamos todos a cagar para isto. Temos aqui uma palestra do CEO de uma das empresas chinesas mais poderosas do mundo. Ou a Tininha a vender maçãs de porquinho. A Cristina foi convidada para dar lá uma palestra sobre o seu caminho de vida, como ela chegou até ali onde está hoje em dia, tudo o que ela passou. E atenção, tem muito mérito, estava na TVI, passou para a CIC, voltou para a TVI, põe um cargo importante na direção, é uma inspiração para muita gente, muita bacana. Mas por outro lado, ela também tem muita graça. Sim, ela é bastante gozável e não é brasileira. E faz parte, para quem tem toda esta exposição mediática como ela, faz parte. E aliás, o discurso dela aqui no Web Summit também teve muita piada. Choose your mother wisely, because she gave me the power to choose. Tem de escolher bem a vossa mãe. Vou tirar isto a limpo. Escolham a vossa mãe, mas depois não atendem. Tu, pronto. Olá mãe. Então filho, o que é que faço de fazer? Escolho-te a ti como mãe. Hã? Exatamente. Tu és parte. Tchau, beijinho. Ah, mãe. You have to speak English very well. Wrong. You should. But I don't speak English very well and I'm here. Ela assumiu que tem uma fragilidade, para além de falar demasiado baixinho, que é o inglês. Tem vindo a tentar aprender, até tem um livro que se chama Falar Inglês é Fácil. Fácil. A coisa entrou aqui em modo Gustavo, com frases feitas do Tumblr, motivação, inspiração, tens de ser tu mesmo, não podes ser outra pessoa, a não ser que faças uma operação, mas fica de cara, por isso nunca o pensa. Essas macacadas todas. É que é sempre estes mesmo discursos repetitivos nestas palestras, que tentam ser motivadoras, inspiracionais, mas vai sempre tudo dar ao mesmo. É que uma pessoa já sabe isto tudo de cor e salteada, é sempre o mesmo livro de autoajuda. Era muito mais bacana ela chegar lá e dizer assim umas cenas técnicas mesmo assim, olha como é que eu cheguei à TV, como é que eu fiz isto, como é que eu fui subindo, fiz assim, tal, meti, tirei. Era muito mais bacana. Agora este discurso repetitivo, sempre a mesma coisa, é pá, isso... Hum... Always people say me, and even if your career in television ends tomorrow, and you have to start again, I say, it's ok, I start again. How? I will sell bifanas. I promise you, I will be the best bifana seller in the country. It's ok, if this ends tomorrow, I will be the best cat seller in the world. Look at the fresh cat, fresh cat, five dollar cat. Diz que tens mais fome que o Pessoa, que tens mais fome que o Sandro. Este foi sem dúvida o ponto alto da feira, uma Santos de porco. Energia nuclear, 5G, não, não, Santos de porco, petuga caralho, como estarda. Mas agora a verdadeira questão, que não me deixa dormir à noite, o que é que foi feito àquela bifana? Quem é que a levou? Quem é que a comeu? Com ou sem mostarda? Tantas dúvidas. Pessoa, vem cá. Vem cá, amigo, compicha, fiel companheiro. Amigo, tu queres comer a bifana da Cristina? Quero-me provar a bifana da Cristina. Então vamos a isso. Bora lá. Pessoa, encontramos a bifana da Cristina. Podes comer, vá. Para todos verem que eu às vezes ainda te alimento. Mas olha, não te habituas. Então, que tal a bifana da Tininha? É a melhor bifana do mundo, como ela diz. Ele até está emocionado, não está habituado a comer. E ainda tens mais fome com o Sandro? É, claro que sim. Ainda tenho muita fome. É, subscrevam aí para ele comer mais bifanas. Que isto foi uma vez sem exemplo. Olhem, cheio de fome, cheio de fomita. Mas em conclusão, a Cristina é a grande patroa. E a bacana. É pá, mas também tem muita piada e vai sempre ter. Pronto, espero que tenha gostado. E até à próxima.